O mercado imobiliário voltou a estar na moda e a assumir uma importância relevante para a economia portuguesa, com vários investidores estrangeiros e cada vez mais investidores institucionais interessados no mercado português imobiliário. Nas transações imobiliárias, os compradores e os vendedores vão, naturalmente, encontrar interesses conflituantes no decurso das negociações. Por um lado, os vendedores tentarão alcançar o maior preço de venda possível e manter o nível de responsabilidade reduzido, nomeadamente, em termos temporais, com vista a viabilizar, não poucas vezes, a dissolução dos veículos que detêm esses mesmos ativos e que, de outra forma, terão de permanecer existentes durante todo o período de responsabilidade acordada. Os compradores, por sua vez, irão tentar reduzir ao máximo o preço de compra e, acima de tudo, minimizar os riscos da transação, tentando negociar um maior número de declarações e garantias possíveis, com vista a cautelar a sua situação e eventuais contingências. Ainda assim, neste cenário, muitas vezes as partes acabam por acordar num bloco de declarações e garantias, a prestar, mas uma situação de incumprimento poderá ter desfecho insatisfatórios, considerando a morosidade, muitas vezes, dos processos e dos pedidos de indenização, ou mesmo pelo facto de o vendedor não possuir outros ativos em determinada jurisdição, o que pode dificultar a satisfação de créditos existentes neste contexto. O setor imobiliário é considerado hoje, mais do que nunca, talvez, um verdadeiro mercado de investimento, reduzindo assim a fronteira que existia entre este tipo de investimentos e os investimentos clássicos em ativos chamados mobiliários. E é no contexto desta mudança e desta nova consciência comercial que, na venda de ativos imobiliários, os vendedores procuram cada vez mais soluções do chamado Clean Exit, com uma reduzida ou mesmo inexistente exposição após a venda dos ativos em termos de responsabilidade, nomeadamente através da subscrição de seguros chamados de Warranty Indemnity Insurance, que vêm trazer uma nova solução para esta situação. A subscrição destes seguros criou uma oportunidade aos vendedores para transferirem o risco de cumprimento das suas responsabilidades contratuais para um terceiro, uma seguradora, permitindo um Clean Exit e maximizando o retorno dos investidores externos com libertações imediatas de capitais correspondentes ao preço e diminuiu também a necessidade de manter as estruturas que detinham estes ativos imobiliários e evitando custos futuros na gestão e reclamações dos pedidos de indenização apresentados pelo comprador. Da mesma forma, este mecanismo também representa para o comprador, de alguma maneira, uma garantia de solvabilidade do pagamento das compensações que possam vir a ser devidas no contexto de violação de declarações e garantias. A maior desvantagem será, naturalmente, porque nem tudo, enfim, é um mar de rosas, é alguma eventual morosidade na negociação dos contratos, porque, naturalmente, a própria seguradora terá de ser envolvida no contrato e realizar a sua própria due diligence ao imóvel para avaliar o nível de risco das declarações e garantias associadas, e, naturalmente, o custo da subscrição do próprio seguro e mesmo da intermediação existente se aplicável. Sem prejuízo, parece-nos inevitável que no cenário que temos hoje em dia este produto seja cada vez mais utilizado em operações imobiliárias de relevo, já que permitem alcançar uma segurança e uma celeridade no processo indenizatório que possa existir, viabilizando assim também uma desconexão por parte do vendedor no período após a venda. O chamado e procurado por todos Clean Exit.